Hoje nós vamos fazer em duas reuniões, essa primeira reunião de manhã e à noite, porque nessa primeira reunião não dará para nós então concluirmos o estudo que iremos começar agora, sobre um tema muito interessante, quando a noiva, ela vai descrever o noivo, quem ele é em realidade espiritual. E louvamos a Deus, porque aqui há uma analogia bastante clara sobre Cristo e a igreja, nós já vimos alguns pontos específicos, alguns irmãos também pelo Brasil afora tem compartilhado Cântico dos Cânticos, temos pouca escritura sobre esse livro tão precioso, sobre os Cânticos de Salomão. Então vamos ler aqui os versículos 8 e 9. Que diz assim, Cânticos 5, verso 8 e 9. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Aqui é a noiva, a esposa falando, ela está procurando o seu noivo, dizendo para as filhas de Jerusalém, se encontrar o meu amado, o que vocês vão dizer para ele? Que eu estou desfalecendo de amor. Agora, as filhas de Jerusalém, elas fazem também aqui duas perguntas interessantes, que estão aqui no versículo 9, elas dizem assim, Quem é o teu amado, mais do que o outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Quem é o teu amado, mais do que o outro amado? Que tanto nos conjuras. Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, que tempo maravilhoso nós temos para abrirmos as Escrituras. Obrigado pelo reunir do teu povo e que teu Espírito seja a única voz que venha ecoar nesta oportunidade, trazendo a cada um de nós revelação, sabedoria para compreender as Escrituras. Senhor Jesus, é aquele que edifica a sua igreja, que nesta manhã não seja diferente. Para isso, Pai, esteja cuidando, para que não haja em nosso meio distrações, para que o teu Espírito nos possua e fale e exerça o seu ministério glorioso, que é falar para nós das riquezas insondáveis de Cristo, de toda a sua bondade, de toda a sua sabedoria, de toda a sua vida. Pai, eu sei que em nós não há nenhuma capacidade para descrevê-lo, porque ele é grande, ele é infinito. Nós estamos, ó Pai, nessa escola de aprender ao Senhor. E queremos que, mais uma vez, possamos ter da tua parte, o revelar para que ele seja acrescentado mais em nós, para que ele cresça em nós, para que ele ocupe todos os compartimentos da nossa alma, todas as lacunas, por onde há algum tipo de vazamento. A tua graça, ela é abundante, é super abundante. A tua glória, Pai, ela tem nos enchido. Tua glória é a tua própria presença. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem dado a nós, esta revelação bendita da tua palavra, bendita do teu Filho. A tua palavra aponta para ele. Nós queremos, nesta manhã, ver algo mais das belezas de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, como vocês já sabem, esse livro do Cântico é um livro muito lindo, muito específico, para nós, a vida da igreja, onde vai trazer para nós, segurança. E o que vai nos dar segurança para nós aqui, é o amor de Deus revelado em seu Filho Jesus Cristo, para a sua igreja. Aqui, em minúcias, claro que quando eu falo minúcias, quando nós lemos de uma forma panorâmica, nós vamos aqui encontrar lições preciosíssimas, sobre o como e o quanto somos amados pelo Senhor. Mas, irmãos, este amor dEle, toda a revelação do teu amor, para cada um de nós, traz para nós muita segurança. Tira de nós os temores. O amor lança fora todo o medo. Então, quando nós estamos alicerçados em Cristo, estamos alicerçados no amor, e este amor de Deus, que está em Cristo Jesus, ninguém pode mais nos separar dEle. Se você creu no Senhor, então você está arraigado, você foi ligado, você foi unido a este amor, que vamos dizer assim, é indissolúvel, é indissipável, é um amor inigualável, é um amor ágape, é um amor incondicional, aquele amor sofredor, aquele amor que é sacrificial. Então, aqui, irmãos, vamos analisar alguns pontos, para nós, então, adentrarmos sobre como a igreja, no caso aqui, a Sulamita, que está prefigurando a igreja, a todos nós, vai descrever, quem é o seu noivo. O que também é interessante, que, se a gente observar aqui, a gente vai perceber, irmãos, que o mundo, não conhece, o nosso amado. Porque, o mundo, vê o nosso amado, como, uma pessoa, qualquer. Porque, elas disseram assim, quem é o teu amado, mais do que o outro amado. então, você está focada muito, no teu amado, você deve estar obsessiva, pelo teu amado. Teu amado, ele é comum, entre todos nós, mas, nós sabemos, irmãos, que o nosso amado, não é, uma pessoa comum. Ele, é o Deus encarnado. Ele, é o próprio amor, que se encarnou, que veio até nós. Então, quem é o teu amado, que faz você, desfalecer, de amor. Porque, ela estava com saudade, do seu amado. Ela estava, desfalecendo, como está escrito aqui, no final do versículo 8. Se vocês encontrá-lo, diga a ele, que eu estou, desfalecendo, de amor, por ele. Irmãos, será que, esse é o desejo, do nosso coração, para com o nosso Senhor, desfalecer, de amor, pelo nosso noivo? Queridos, Cristo, Ele é, para nós, a igreja, que é a noiva de Cristo, o nosso noivo. Agora, nós temos que perguntar, para o nosso coração, nós temos desejado, o nosso Senhor? Nós temos desejado, uma vida, eterna, com Ele? Porque, é isso que vai acontecer. Irmãos, e Ele tem, esperado, para que, então, nós, a sua noiva, declaramos, o seu amor. Mostrando, quem Ele é, primeiro, para o nosso coração, então, esse livro aqui, são livros, das experiências, do amor, entre, o amado, da nossa alma, e nós, por Ele. Claro, que o amor dEle, por nós, é um amor transbordante, um amor infinito, um amor eterno, é um amor, primeiro Coríntios 13, é um amor, que não se acaba, é um amor, tão grande, que Ele foi, até as últimas consequências, por tua causa, e por minha causa. Então, Ele morreu, a nossa morte, nos incluindo, no seu sacrifício, para que, então, o pecado, fosse tirado de nós, tudo foi feito, pelo amor, a palavra fala, Romano 5, 8, que Deus prova, o seu próprio amor, para conosco, pelo fato, de ter Cristo, morrido por nós, sendo nós, ainda, pecadores, se Ele morreu por nós, Ele não morreu por Ele, se Ele não morreu por Ele, aquela morte, é a minha morte, e foi uma morte, porque Ele nos amou, e nos queria, que nós, então, fôssemos libertos, e tivéssemos, dentro de nós, o seu amor, para nós correspondermos, a este amor a Ele, então, você quer, você quer ter uma vida, próspera espiritualmente, busque, busque, um relacionamento, com Ele, Ele nos chamou, para um relacionamento, então, nós podemos ter, usufruir, da pessoa de Cristo, como amada, da nossa alma, de outra maneira, irmãos, nós não vamos, desejar que Ele volte nunca, porque, este mundo, Ele é encantador, esse mundo, Ele tem as suas cores, este mundo, Ele nos encanta, o mundo tem a sua beleza, mas, por detrás desta beleza, há destruição, e perdição eterna, isso é muito claro, nas Escrituras Sagradas, então, graças ao Senhor, por aqueles, que tiveram os olhos abertos, para crer, o sacrifício bendito, foram libertos do pecado, receberam o amor de Deus, e este amor, é um amor, que traz, muita segurança, para nós, segurança, eterna, de que, para toda a eternidade, nós seremos, sempre, amados, pelo nosso amado, noivo, isso, é, indiscutível, agora, aqui, irmãos, o mundo, vê o Senhor, como uma pessoa, muito comum, percebe? Mas, nós vamos ver aqui hoje, depois que a noiva, começa a descrevê-lo, quem é o nosso amado, o amado dela, então, vai despertar neles, um desejo também, por conhecer o Senhor, para contemplar, para vê-lo, se vocês, virarem a página, aí, você vai perceber, que depois que ela descreve, o seu noivo, eles fazem, elas fazem uma pergunta, aqui no versículo 6, capítulo 6, verso 1, Por onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres, que rumo tomou o teu amado? Eu, buscaremos contigo, buscaremos contigo, porque, a maneira que ela descreveu, o seu amado noivo, despertou, nas filhas de Jerusalém, um desejo pelo Senhor, e assim, irmãos, tem que ser conosco também, porque nós só podemos falar de Cristo, de uma maneira, que vá, contagiar, impactar, perfurar, espancar corações, quando nós, em primeiro lugar, recebemos este amor, já nos foi dado este amor, agora este amor, tem que ser experimentado, a doçura, do amor de Deus, a partir daí, nós vamos então, falar dele, amando ele, porque, vai haver uma ligação, muito forte, uma união linda, entre a igreja e Cristo, e quando nós o proclamamos, a gente vai ver aqui depois, que fomos chamados, para falar das virtudes do Senhor, porque as virtudes de Cristo, sendo em nós, uma realidade, explodirá, em chamas ardentes, os corações dos pecadores, os corações dos ímpios, agora, se não há em nós, esta chama do amor, que nós, dia a dia, estamos experimentando, quando nós formos falar de Jesus Cristo, o nosso falar, não terá, um alcance, esperado, pelo próprio Espírito do Senhor, porque, irmãos, nós não iremos, alcançar, vidas, nem edificar vidas, se nós, não vivenciamos, essa realidade, do desfrute, de Cristo, Cristo, se dispensou, para dentro de nós, Ele habita em nós, está em nós, Ele nos ama, agora, Ele quer que nós, venhamos então, a experimentá-lo, em realidade espiritual, vívida, relacionamento, entende? Aí, quando nós, falarmos, a respeito dele, para os ímpios, os ímpios, terão desejo, em conhecer, aquele que habita, dentro de nós, isso é maravilhoso, então, irmãos, quero introduzir, dizendo algumas coisas, que importantes, a nossa história, da salvação, é uma história, tão fantástica, é uma história, tão maravilhosa, uma história, muito linda, por quê? Claro que a história, da nossa salvação, começou primeiro, no Senhor, o Pai, foi o originador, o Pai, Ele teve o seu início, agora, depois que Cristo, realizou todas as coisas, para ter, a sua igreja, a sua noiva, o Espírito Santo, foi derramado, em nossos corações, nos regenerando, é o Espírito, quem prepara, então, uma noiva, para o filho, se você, ler, Gênesis 24, observa ali, Ele é Zer, é mencionado, apenas uma vez, ele é uma figura, linda, do Espírito Santo, Abraão, o chamou, fez com que eles jurassem, vai, na minha parentela, na casa de meus pais, e, prepara, e arruma, e busca, uma noiva, para o Isaac, meu filho, vocês se recordam lá, em Gênesis 24, então, aquele servo de Abraão, foi, em busca, de uma noiva, para o Isaac, seu filho, ele encontrou, ele encontrou, então, o Espírito Santo, é quem prepara, para o filho, uma noiva, quem vai, nos regenerar, é obra, do Espírito Santo, é o Espírito, quem vai, operar, tudo aquilo, que Cristo realizou, nós somos regenerados, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, é quem vai, aplicar, tudo aquilo, que Cristo é, e fez, em nós, para que nós, recebamos, a vida, dele, então, o Espírito, prepara, para o filho, uma noiva, mas, como na história, da nossa salvação, uma história, muito brilhante, muito linda, maravilhosa, a trindade, está envolvida, o pai, o filho, o Espírito, agora, o filho, não apenas, morreu, na cruz, em Cristo, mas, nos fez, participantes, da sua morte, e sua eção, junto com ele, para qual, finalidade, o filho, então, está, preparando, uma casa, para Deus, olha, que interessante, o Espírito, preparou, uma noiva, para o filho, e o filho, prepara, uma casa, para Deus, isso, é, muito lindo, por outro lado, o Espírito, mostrou, uma noiva, para o filho, e o filho, está, edificando, nessa própria noiva, uma casa, para Deus, mas, por que, então, isso acontece, qual, que é a finalidade, disso tudo, meus irmãos, o pai, arranja, uma noiva, para o filho, pelo Espírito, agora, por outro lado, depois, o filho, constrói, edifica, uma casa, para o pai, para Deus, para que eles, venham, morar, é, para que eles, então, habitem, junto, nesta casa, eternamente, porque, aqui, irmãos, a ilustração, muito clara, a gente vai ver depois, que, o filho, tem feito de nós, uma casa, para Deus, mas, nós somos a noiva, do cordeiro, então, pai, lembra aquela oração, que o filho, fez lá, não me lembro, agora, o texto, mais em João, pai, todas as coisas, são minhas, e as tuas, e as minhas coisas, são tuas, todas as coisas, do pai, é do filho, então, o pai, preparou para o filho, uma noiva, e o filho, recebeu essa noiva, recebeu, antes de nós, o recebermos, ele, nos recebeu primeiro, mas, a todos, quantos, o receberam, dê-los o poder, de serem feitos, filhos de Deus, então, ele nos aceitou, na pessoa de Cristo, ele nos atraiu, quando nós, éramos então, pecadores, somos colocados em Cristo, removeu o nosso pecado, somos santos, pela ressurreição, o Espírito de Santidade, habita em nós, o Espírito de adoção, habita em nós, então, nós somos agora, a casa de Deus, mas, irmãos, o Espírito Santo, ele é aquele que tem ciúmes de nós, porque ele nos ama tanto, ele não deseja, que nós venhamos, nos contaminar, com as iguarias, as belezas, as, essas coisas lindas, que o mundo oferece para nós, isto, traz ao Espírito, tristeza, para o coração dele, ciúmes, e muitas vezes, nós entristecemos o Espírito, quando nós entristecemos o Espírito, nós vivemos uma vida, meio esquisita, meio estranha, parece que não está legal, o dia, alguma coisa você fez, que entristeceu o Espírito, mas, agora irmãos, quando aquilo, de fato, é reconciliado novamente, aquela vivacidade, aquela alegria, ela volta a reinar no nosso coração, nosso semblante, ele fica, erguido, fica bonito, né, alvo e rosado, a gente vai ver depois aqui, umas figuras lindas, que, então, a noiva, o descreveu, isso é maravilhoso, mas, ele não quer, que nós venhamos a contaminar, irmãos, com este mundo, vamos ver um texto aqui, em 2 Coríntios, capítulo 6, vamos verificar, claramente, que, esta, maravilhosa, casa, de Deus, é o nosso próprio corpo, 2 Coríntios, capítulo 6, vamos ler, a partir do versículo 13, então, aqui, ele começa dizendo o seguinte, olha que interessante, irmão, 2 Coríntios, 6, verso 14, não vos ponhás, em julgo desigual, com os incrédulos, porquanto, que sociedade, pode haver, entre a justiça, e a iniquidade, irmãos, isso aqui, nós temos que tomar, muito cuidado, irmão, com os nossos relacionamentos, com as amizades, do mundo, porque, eu conheço, muitos cristãos, genuínos, que, tem, prazer, em estar, com as amizades, do mundo, do mundo, não é pecado, você ter, ser amigo, de pessoas, eu tenho muitos colegas, que são mundanos, até, a gente, seleciona, alguns, né, mas, cuidado, porque, a força, que eles têm, de tirar você, da centralidade de Cristo, para o mundo deles, é muito grande, porque, é algo, palpável, que você vai apalpar ali, está, diante dos seus olhos, ele vai colocar, toda a beleza, uma maneira, de você, gozar a vida, entende irmãos, você começa, a sentir alegria, no meio do povo, e aí, o Espírito, em nós, começa, entristecer, então, não vos ponhas, em julgo desigual, com os incrédulos, porquanto, que sociedade, pode haver, entre a justiça, e a iniquidade, ou que comunhão, da luz, com as trevas, guarde bem isso, meu querido irmão, todo homem, toda mulher, que não é nascido de novo, é trevas, então, que comunhão, pode haver, você e eu, que somos luz, com as trevas, não pode haver, comunhão nenhuma, ele continua, dizendo o seguinte, ele continua, se aprofundar nisso, porque ele quer, mostrar para nós, que nós somos exclusivos dele, somos a noiva dele, que harmonia, entre Cristo, e o maligno, você está vendo, aqui irmão, o que é a amizade do mundo? Malignidade, não é assim? Malignidade, ou que união, do crente, com o incrédulo, não pode haver união, irmãos, percebe? aí, ele diz assim, 16, que ligação há, entre o santuário de Deus, e os ídolos? Está vendo, como é que ele coloca aqui, os ímpios, são injustos, trevas, maligno, incrédulo, ídolos, porque o coração do ímpio, está cheio de ídolos, irmãos, ele ama tudo aquilo, quando é o Senhor, é ídolos, porque, aí ele diz o seguinte, porque nós somos, santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei, habitarei, e andarei, entre eles, o que significa, andarei, habitar, vocês sabem, ele habita em nós, agora, andarei, entre eles, ele irá se mover, através dos nossos corações, para viver uma vida adequada, entende o que é, uma vida entregue ao Senhor, habitarei, e andarei, entre eles, estão me compreendendo, irmãos? Ele continua dizendo o seguinte, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, meu, aqui é a propriedade, nós somos dele, pertencemos a ele, por isso, mais uma exortação aqui, por isso, porque eles são trevas, são incrédulos, são do maligno, percebe? Não há comunhão com luz e trevas, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, irmão, você parou para pensar, o peso que é essa palavra aqui, aqui, o Espírito está mexendo, é com a nossa vontade, se você quiser, relacionar com o mundo, Ele não vai colocar em você, uma camisa de força, mas, irmão, lembre-se, a tua alma, ela é eterna, e o Senhor te ama tanto, e deseja você, para Ele, e aí, Ele diz no versículo 7, tendo pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos, de toda impureza, ou seja, isso para mim, não tem mais nenhum valor, eu, sou amigo, colegas, dos ímpios, mas, eu não me vou envolver com eles, vou estar separado deles, porque, senão, irmão, Ele te pega, e te arrasta, é mais fácil, você, ser tirado, da centralidade, de Cristo, pelo mundo, do que você, trazê-lo, eles para, o corpo de Cristo, então, muito cuidado, tendo pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos, de toda impureza, tanto da carne, como do Espírito, aperfeiçoando, a nossa santidade, na reverência, no respeito, na consideração, no temor, de Deus, isso, é muito claro, está vendo só, irmãos, então, porque Ele nos ama, tanto, nós somos a noiva, Ele nos quer, para Ele, Ele, precisa, irmãos, de conquistar, o meu e o seu coração, para Ele, é um coração conquistado, é um coração, totalmente, dele, para esses, a palavra fala, que o Senhor, se mostrará, forte, no dia da angústia, estarei com Ele, no dia, que vai preceder, anteceder, alguns minutos, da tua morte, irmão, Ele vai lhe dar, uma segurança, essa mesma segurança, como teve Mude, quando estava ali, nos seus últimos, instantes, de vida, ele estava na sua cama, e lhe falou, estou vendo, a terra, desaparecer, estou vendo, o céu, descer, irmãos, que segurança, que alegria, que alegria, porque, assim como, é para o Senhor, preciosa, aos olhos dele, a morte, dos seus santos, nós teremos, também, um vislumbre, antes mesmo, da morte, de poder, já contemplar, como Estevão, ele olhou, para os céus, céus se rasgaram, e ele viu, o Senhor Jesus, de pé, a destra do Pai, para receber, o seu amado filho, parte da noiva, irmãos, porquê, que nós nos envolvemos, com tantas coisas, que não é o Senhor, o Senhor, tem um chamado, para uma vida, de relacionamento, com Ele, íntima, profunda, uma vida, de santidade, de amor, de harmonia, de alegria, de união, com Ele, isso é tão maravilhoso, então queridos, claro que nós temos, responsabilidade sim, para a habitação, de Deus em nós, o Senhor Jesus, disse lá em João 14, 23, se alguém me ama, olha que coisa interessante, se alguém me ama, e ele sabe, o que ele está dizendo, se alguém me ama, guardará, a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele, morada, habitação, é os céus, vindo, para dentro de nós, toda a realidade de Cristo, porque em Cristo, habita, corporalmente, toda a plenitude, da divindade, tudo que é divino, tudo que é celeste, tudo que concerne a Deus, habita dentro de nós, irmão, você acha isso pouco? Será que você tem, já um coração, conquistado pelo Senhor? Muito bem, aqui, em Cântico, quem é o teu amado, mais do que o outro amado, aqui, irmãos, nós percebemos, que nós temos, duas necessidades fundamentais, primeira delas, é o nosso amor, pelo Senhor, lembra que, a Sulamita disse, para os filhos de Jerusalém, se encontrares, diga para Ele, que eu desfaleço de amor, eu amo tanto Ele, que eu não vejo, eu estou desfalecendo, de amor, estou morrendo de amor, pelo meu Senhor, segundo lugar, é que o mundo, nunca vai conhecer, o amor de Deus, quem é o teu amado? essa pergunta, irmãos, ela sempre foi feita, o Zímpio, sempre pergunta, quem é este? quem é este? não é assim? irmãos, nós temos, que mostrar, ao mundo, a gente vai ver já, as descrições, que ela fez, do noivo, temos que mostrar, ao mundo, que o nosso Cristo, não é, uma pessoa, comum, como também, a igreja, não é mais comum, nós somos hoje, cidadãos, dos céus, porque nós já morremos, e a nossa vida, está oculta, com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então, vós também, sereis, manifestados, com Ele, em glória, você acha, isso pouco, meu irmão, isso não é pouco, então, essa pergunta aqui, quem é o teu amado? Nossa Senhora, uma vez, Ele, reuniu os seus discípulos, Ele fez uma pergunta, talvez a pergunta, mais importante, da Bíblia, vamos aqui, abrir comigo, por favor, em Mateus, capítulo 16, vamos ler aqui, alguns versículos, irmãos, a partir do versículo 13, Mateus 16, verso 13, essa, é uma pergunta, tão especial, tão maravilhosa, que, nós deveríamos, como igreja, noiva de Cristo, conhecer, normalmente, aí, um, casal de namorado, começa a namorar, namora dois, três anos, sete, conheço gente, que namora há 15 anos, né, e, ainda não conhece, seu noivo, e, aqui, ele diz assim, verso 13, de Mateus 16, indo Jesus, para os lados, de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, olha que pergunta irmão, quem diz o povo, ser o filho, do homem? Então, essa pergunta, nós temos que responder, aos pés do Senhor, porque Ele quer, saber, a expressão, do nosso coração, se a expressão, do nosso coração, é uma expressão, de amor, devotado a Ele, essa é uma pergunta, talvez, das mais lindas, da Bíblia, porque o Senhor, quer saber, o quanto, que eles conhecem dele, primeiro, quem diz o povo, ser o filho do homem? Aí, eles responderam, uns dizem, João Batista, outros Elias, e outros, Jeremias, ou alguns dos profetas, mas, em Jesus, Ele, amarra, a corda, bem, junto com a madeira, o pau ali, mas, vós, continuou ele, quem dizeis, que eu sou? Que pergunta, contundente, irmão, eu não sei, se você, tem pensado nisso, mas, se você estivesse, diante do Senhor Jesus, e lhe perguntasse, para você, você, me conhece? quem sou eu? Qual seria, a nossa resposta, a Ele? E aí, irmãos, graças ao Senhor, porque, quando Ele fez essa pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? Irmão, aqui, o coração do Pai, não resistiu, o coração do Pai, queria agradar, tanto o filho, que usou, um cabeça dura, Pedro, pescador ali, que era, muito atrevido, nas suas perguntas, tinha um espírito de liderança, claro, que ele foi moldado depois, foi discipulado a Cristo, respondendo Simão, Pedro disse, tu és, o Cristo, o Filho, do Deus, vivo, então Jesus, lhe afirmou, bem-aventurado, és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, que tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus, entende irmãos, porque o mundo, nunca vai conhecer o Senhor, se o Pai, não o revelar, aqui é a questão, de revelação, nós sabemos, que todo ser humano, que nasce neste mundo, são carentes, e vão buscar, muitas vezes, na religião, suprimento dessa carência, e se não houver, irmãos, abertura da palavra, porque, nós só podemos, de fato, ter uma revelação do Senhor, é quando nós, primeiro, o amamos, e o desejamos, que Ele fala, a Bíblia, o que é a Bíblia, para você, é o coração do Pai, aberto, então, você pode contemplar, o coração do Pai, porque a Bíblia, é todo falar de Deus, para nós, porque a boca fala, do que está cheio, o coração, então, esse livro, que você está em suas mãos, você está segurando, nas suas mãos, é o coração, do próprio Pai, coração, do próprio Deus, Ele deu, para você, o coração dele, as palavras dele, que saíram do coração dele, você tem em suas mãos, muitos, infelizmente, não fazem muito caso, não leem, nunca irão se fortalecer, vai depender sempre, de terceirização, não é? Mas, queridos irmãos, isto é precioso demais, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o ungido, é o Messias, é o Deus, que se fez carne, e veio habitar, no meio, de nós, que irmãos, a noiva, ela, sofreu um pouquinho aqui, porque Ele tirou o senso, da presença, dele, para ela, Ele bateu, bateu, mas ela estava muito acomodada, e às vezes, a igreja é muito acomodada, não escuta o bater do Senhor, Ele quer, se revelar, se manifestar, cada vez mais a nós, mas nós ficamos fechados, muitas vezes, na nossa recâmara, onde Ele nos colocou, onde o inverno ali, já estava acabando, a primavera estava chegando, o verão estava chegando, a primavera estava chegando, Ele estava ali, não queria sair, Ele a chamou para fora, foi lá, bateu, então Ele saiu, então, ela percebeu, que aquele lugar, era muito gostoso, acomodado, tranquilo, sereno, com paz, porque era também, a presença dEle, que estava ali, mas Ele bateu, ela não abriu, Ele saiu, então, ela ficou, desesperada, desfalecendo de amor, e foi em busca do seu noivo, entende irmãos? Mas graças ao Senhor, que aqui, nesse contexto, a noiva, ela estava, crescendo, agora, em vez de pensar em si mesma, ela começou, a buscar, e a pensar, em seu amado, porque, ela foi atraída, pelo seu amado, que era a figura de Cristo, Salomão, por duas coisas, tanto pelo caráter, do rei, como pela sua aparência, física também, Salomão, era um homem, muito bonito, ele tinha também, caráter, é o nosso noivo, ele é o mais formoso, dos filhos dos homens, nos lábios deles, extravasou, a graça, e agora, o caráter dele, é imutável, é um caráter santo, por isso que nós temos que orar, para que o Espírito, forme em nós, o caráter, do filho, para que haja, uma identidade, de união, verdadeira, entre nós e Cristo, quando nós falarmos, é como que se o próprio Deus, falasse através de nós, e assim tem que ser, foi com os profetas, foi com os discípulos, tem que ser, com os profetas, da atualidade também, daqueles que estão olhando, para as escrituras, sagradas, então aqui, irmãos, a noiva, ela se deleita, com a sua aparência, movendo-se, para baixo, em sua descrição, do topo da cabeça, até, as suas pernas, ela vai fazer uma descrição, do noivo, da cabeça, aos pés, e vai ser muito interessante, eu creio, porque ela conhecia o noivo, então ela pôde descrevê-la, e aqui, irmãos, tudo que ela descreveu, a respeito dele, não foi situação utópica, hipotética, foi em realidade, porque ela conhecia, senão o Espírito, não colocaria, essas palavras da noiva, descrevendo-se o Senhor, inspiradas, jamais, jamais, não colocaria, então como aquilo era real nela, ela pôde expressá-lo, e isto fez com que, porque era verdade, as filhas de Jerusalém, tivessem aquele profundo desejo, em conhecê-lo também, vamos lá para Cântico, capítulo 5, verso 10, aqui irmãos, nós vamos perceber, como ela começa, descrever agora, o seu amado, noivo, porque, ela vai responder, essas duas perguntas, que as filhas de Jerusalém, fizeram, quem é o teu amado, mais do que o outro amado, tem tantos homens aí, que você pode se casar, mas, aí ela começa dizendo o seguinte, olha só, o meu amado, o meu amado, é alvo e rosado, o mais distinguido, entre 10 mil, irmãos, a pessoa, que nós, estaremos agora, contemplando, começa aqui, desde já, e por toda a eternidade, uma eternidade, uma eternidade, sem fim, claro, não se pode, comparar, com o que a Sulamita, o descreveu aqui, ela descreveu ele, de uma forma tão linda, maravilhosa, mas de uma forma também, tão limitada, ele é muito mais, do que isso, muito mais, muito mais, muito mais, do que isso, pois, ele é mais, e muito mais, do que ela é revelada, aqui nesse texto, que a gente vai, agora está, analisando, nós, vamos ver, um pouco mais, das belezas, de Cristo, das riquezas, de Cristo, as glórias, e as virtudes, daquele que é, infindável, Paulo, ele o descreveu assim, uma palavra tão linda, Colossenses 3, 11, bem no finalzinho, Cristo, é tudo, em todos, Cristo, é tudo, então, irmãos, como ele é eterno, como ele é infinito, nós, nunca, iremos, esgotar, o conhecimento dele, porque, ele é, inesgotável, o irmão, do passado, Horácio, Bonar, disse o seguinte, que o céu, não, será, um lugar, de monotonia, jamais, será, vai ser um lugar, chato, porque, irmãos, quando contemplarmos, o Senhor, vamos conhecê-lo, conhecê-lo, e conhecendo, e conhecê-lo, e conhecendo, por toda a eternidade, ele é infinito, nós, nunca, vamos deixar, segundo ele, de sermos, criaturas, somos finitos, com corpos glorificados, mas, finitos, estão me compreendendo? Para, contemplar, o Senhor, mas, contemplação, já começa aqui, e o nosso serviço, lá, será um serviço, eterno, irmãos, nosso serviço, começa aqui, às vezes, nós temos, uma ideia, muito errada, de servir, ao Senhor, eu falei, algumas vezes, que nós, não servimos a Deus, servimos ao Filho, no serviço, mas, nós servimos a Deus, em, adoração, adoração, é um serviço, porque, irmãos, mesmo na glória, qual será o nosso serviço lá? Pregar o Evangelho? A toda, a toda, não, lá, não vai entrar, coisa comum, e incontaminada, lá, na glória, nós vamos contemplar, a face dele, lá na glória, nós vamos, servi-lo, e aqui, a ideia, adorá-lo, para todo e sempre, abra comigo a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, Apocalipse 22, verso 3, prestem atenção, irmãos, vamos ler, alguns versículos aqui, que coisa linda, maravilhosa, e graças a Deus, que isso está escrito, na palavra, então, nós podemos, então, desfrutar, dessa serenidade, já, com antecedência, diz assim, o versículo 3, nunca mais, haverá qualquer maldição, nunca mais, irmãos, nela, na Nova Jerusalém, nela, estará, o trono de Deus, e do Cordeiro, agora, lembra que nós somos, servos de Deus, no sentido de, adorar o Senhor, aí ele diz o seguinte, os seus servos, o servirão, e qual será o nosso serviço, irmão? Com palmas na mão, adorando, louvando ao Senhor, mas não vai ser aquele louvor, assim, meio forçado, é um louvor, espontâneo do coração, porque nós vamos estar, revestidos, de alegria plena, de delícias plenas, então, os seus servos, o servirão, olha o versículo 4, irmão, contemplarão, a sua face, e na sua fronte, está o nome dele, então, nós vamos nos conhecer lá sim, ah, lá todo mundo vai ser em espírito, não, carne e osso, que vai escrever na nossa fronte, o nome dele, entendeu? E aí o versículo 5, diz assim, então, já não haverá noite, nem precisam eles, de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus, brilhará, sobre eles, e reinarão, olha que lindo irmãos, pelos séculos, dos séculos, que maravilha, então, isso, é o que nós já podemos desfrutar, hoje, essa luz, dele, tudo isso, nós experimentamos, pela fé, que há, nele, entende irmãos? Agora, uma das coisas, que nos chama, muito a nossa atenção, é que o mundo, não conhece nada disso, o mundo, vive uma vida, de, dele, alienação, do Senhor, nós vivemos uma vida, de união com o Senhor, o mundo não quer o Senhor, o mundo aí fora, tem medo de Deus, achando que este, Deus de amor, que nos amou, e morreu por nós, e nos incluiu, na sua morte e insuaição, é um Deus carrasco, é um Deus desmancha prazer, não irmão, quando nós nascemos de novo, como que você vê este mundo, no qual nós habitamos hoje? Paulo, escrevendo Timóteo, ele diz, diz o seguinte, tudo que Deus criou, é bom, nós vemos hoje, a criação do Pai, e desfrutamos dela, porque ele diz assim, tudo que Deus criou, é para o nosso, aprazimento, para o nosso desfrute, estão me compreendendo? então, tudo isso que temos aí, nós desfrutamos, com uma diferencial, dos ímpios, que tudo aquilo, que nós desfrutamos, qual é a expressão, dos nossos lábios? Senhor, graças te dou, por isso, por isso, por aquilo, por aquilo, ímpio não é assim, o ímpio, ele come, come, e está sempre reclamando, sempre murmurando, eles não vão adiante, eles vão, cada dia mais, retrocedendo, então, queridos, o mundo, não conhece, porque o mundo, a Cristo, porque não foi revelado, a eles, de forma nenhuma, não tem possibilidade, agora, queridos, abram comigo, por favor, em Mateus, capítulo 21, Mateus 21, verso 10, o mundo, nunca vai conhecer, o nosso amado Senhor, Mateus 21, verso 10, temos aqui uma, quando Jesus então, entrou em Jerusalém, aquela mesma pergunta, que aqueles, que as filhas de Jerusalém fizeram, quem é o teu amado? Depois de muitos anos, quando Jesus já havia sido feito carne, entrou em Jerusalém, a mesma pergunta, olha só, 21, 10, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntaram, quem é este? Não conhecia o Senhor, quem é este? Se nós fôssemos aqui, começar a descrever o Senhor, quem é este? Uma vez o irmão lá, fala para mim irmão aí, quantas vezes você, viu, em Cristo, quem é este? Né? Nosso irmão também, algum tempo atrás, trouxe uma mensagem muito linda, este é aquele que criou todas as coisas, este é aquele que sustenta todas as coisas, este é aquele que morreu por você, este é aquele que lhe fez você morrer nele, este é aquele que é a ressurreição e a vida, e por aí vai, não dá para nós descrevermos, porque é muita coisa, muita riqueza, né? Temos a respeito dele, então, o mundo não o conhece, aqui em Cântico, capítulo 1, versículo 8, temos também mais, algo que nos chama a nossa atenção, Cântico 1, 8, agora você quer, se o mundo quiser conhecer, quem é ele, nós devemos então, indicar, qual deve ser o caminho, que vai encontrar, este que é para eles, o Salvador, o pastor, né? Aí o esposo, diz assim, olha que interessante, se tu, Cântico 1,8, se tu não o sabes, ó mais formosa, entre as mulheres, sai-te pelas pisadas, ou pelas pegadas, dos rebanhos, e apacenta os teus cabritos, junto às tendas, dos pastores, aí, nós vamos, encontrar, ali o mundo, vai encontrar ele, sai-te, pelas, pisadas, dos, rebanhos, irmãos, que Paulo fala, que é na vida da igreja, quando a igreja está se reunida, se entrar alguém aqui, que é indulto, que não conhece, quando a palavra é pregada, quando a palavra é profetizada, o coração, deste ímpio, é revelado, e ele se prostrará, e confessará, talvez se ele não crer, mas que Deus, de fato, está no meio de vós, diz o apóstolo Paulo, uma forma, tão linda, tão clara, então, mostrar para eles, onde, o Senhor, apacenta, os seus rebanhos, saem pelas pegadas, do, rebanho, então, irmãos, o nosso amado Senhor, ele é, alvo e, rosado, Paulo, lá em Efésios 3,8, ele fala do Evangelho, das insondáveis, riquezas de Cristo, percebe, como é que é difícil, para nós, irmãos, descrever, quem é o nosso Senhor, porque Ele é muito rico, você vai falar, vai falar, você tem assunto, todos os dias, se você pegar um versículo da palavra, estudar ele, o ano inteiro, você vai pegar o ano inteiro, sobre aquele versículo, e vai ter, é infindável, é um poço, de riqueza, que você nunca vai encontrar o fim, então, irmãos, nós temos uma riqueza, em nossas mãos, a Bíblia, a palavra de Deus, vive, fica, penetrante, ela gera em nós vida, gera em nós edificação, gera em nós, uma paixão pelo Senhor, isso é tão maravilhoso, mas, por isso, temos que nos voltar, para a palavra de Deus, irmãos, que os nossos corações, sejam corações, de fato, alegres, que festejam, que celebram, porque, toda a eternidade, nós continuaremos, crescendo, no conhecimento de Cristo, toda a eternidade, não vai cessar, então, eu quero ler com vocês, é preciso ler com vocês aqui, irmãos, Oséias, capítulo 6, texto, conhecido nosso, mas, vale a pena, nós darmos uma relida aqui, Oséias, capítulo 6, vamos ler, de 1 até o 3, que diz assim, aqui, é um chamado, é um convite, diz assim a palavra, Oséias 6, de 1 a 3, vinde, e tornemos, para o Senhor, porque, Ele nos despedaçou, e nos sarará, fez a ferida, e a ligará, isso aqui, é em virtude, indevido, é devido, a consequência do pecado, depois de dois dias, nos revigorará, essa palavra, revigorará aqui, irmãos, na poesia, na poesia hebraica, revigorará, significa, tornar, a trazer, um vigor, veemente, pelo Pai, revigorará, vida de, ressurreição, ao terceiro dia, nos levantará, e viveremos, diante, dele, agora, Ele diz o seguinte, você já foi regenerado, está vivendo, diante dele, então, conheçamos, não apenas conheçamos, e paramos, conheçamos, e, prossegamos, em conhecer, ao Senhor, como a alva, como amanhecer, de um novo dia, a sua vinda, é certa, e Ele, descerá, sobre, nós, como chuva, como chuva serodia, que rega, a terra, conheçamos, e, prossegamos, ah, eu já conheço o Senhor, para mim, eu já estou satisfeito, não, prossegue, eu conheci o Senhor, conheçamos e prossegamos, isso aqui não tem fim, irmãos, é por toda a eternidade, começa aqui, e não vai terminar, lá na glória, vamos conhecê-lo, 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 puxa vida, que coisa maravilhosa, então, esse conhecimento, será sem poder, esgotá-lo, porque, como eu já me referi, anteriormente, porque Cristo, Ele é, inesgotável, lembra aquele texto, de Romanos 11, 33, o que está escrito lá? ó, profundidade, da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, aí fala, como inescrutava os teus caminhos, insondava os seus juízos, ó, profundidade, não tem fim, meus queridos irmãos, Ele quer nos dar a conhecer, para que eu e você, tomemos posse, em primeiro lugar, Dele, desfrutemos, Dele, pois, Ele é nosso, tem um texto aqui, eu acho maravilhoso, Romanos capítulo 9, quero compartilhar com vocês, irmãos, olha, medita depois, nesse versículo aqui, e, futuramente, eu creio que se o Pai permitir, nós vamos analisar, esses dois versículos, Romanos 9, 23 e 24, então, quero ler com bastante cuidado, com bastante atenção, e para que os irmãos, possam então, captar, essa coisa, tão maravilhosa, que diz assim, a fim de que, Romanos 9, 23, a fim de que também, desce a conhecer, ah irmãos, graças ao Senhor, Ele revela, as suas riquezas, conhecer as riquezas, da sua glória, as riquezas da glória do Senhor, são riquezas, infindáveis, como é Ele, Ele é infinito, Ele é infindável, Ele é inesgotável, riquezas da sua glória, em vasos, de misericórdia, que, para a glória, preparou, de antemão, então, as, conhecer as riquezas da glória, da sua glória, agora, olha o versículo 24, os quais, somos nós, a quem também chamou, não só dentro os judeus, mas, também, dentro os gentios, então, é para nós também, irmãos, éramos gentios, hoje, somos um povo, totalmente, do Senhor, então, queridos, ela disse lá, em cântico 5, versículo 10, o meu amado, Ele é alvo, e, rosado, o que quer dizer, essa palavra aqui, Ele é alvo, Ele é alvo, se você, analisar com bastante cuidado, o irmão Stephen Kong, ele disse assim, numa exposição, que ele fez, numa conferência, na Virgínia, lá nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, que, Ele é tão alvo, que na exposição, que o Stephen Kong, colocou, ele disse o seguinte, algo muito lindo, irmãos, aquilo lá, fez, eu ia lágrimas, ele disse assim, que João Batista, ele vai dizer duas vezes, que não conhecia o Senhor, em João 1, 31, e João 1, 33, eu não conhecia, então, as pessoas, iam para ser batizadas, e João Batista, já socava o cajado neles, quem vos fascinou, a fugir da ira vindoura, chamou-lhes de raça de víboras, em realidade é, nós nascemos raça de víboras, cobras, é, tem muita gente criando cobra em casa, percebe, e trazendo cobra para dentro de casa também, cuidado com as cobras, elas picam, venenos mortais, destrói vidros, destrói famílias, Cristo veio para restaurar, plenamente, a família, veio para restaurar vidas, então, João, por duas vezes ele disse, lá em João 1, acho que se não me engano, é o versículo 31, ou o versículo 33, eu não o conhecia, mas quando aquelas pessoas, que eram, para ser batizadas, entrou naquela filha, para ser batizado, João o reconheceu, porque, o que que a noiva disse lá, a respeito dele, em Cânticos 5, 10, ele é alvo e rosado, e mais distinguido, do que, 10 mil, no meio de 10 mil, nós vamos distingui-lo, porque ele é alvo e rosado, João ali, convivia com, pecadores, com aqueles, os bárbaros, tinha um monte de gente ali, soldados, estavam ali, batizos de arrependimento, mas então, quando entrou na filha, o Senhor Jesus, João, viu, algo diferente nele, que quando então, de fato, Jesus saiu da água também, o Espírito Senhor, desceu sobre ele, como pomba, foi revelado para ele isso, pelo evangelista João, sobre João o Batista, aquele que batizava, aquele que foi o precursor, do Messias, entende? Então, ele distinguiu, o Senhor Jesus, no meio de todo aquele povo, era um homem, diferente, ele era um homem alvo, ele era um homem puro, irmãos, agora, quero que você, preste atenção, numa coisa aqui, a palavra fala, que o sangue de Cristo, é precioso, que o sangue de Cristo, nos purifica, de todo o pecado, o sangue que ele verteu na cruz, agora, irmão, imagina como ele é, na sua totalidade, imagina como é o nosso amado Senhor, você já parou para pensar, para meditar nesse aspecto, de quem é ele, nós vamos oportunamente, trazer um estudo pela manhã, sobre aprender a meditar, aprender a contemplar a face do Senhor, e também aprender a meditar na palavra, para a gente enriquecer e crescer no Senhor, irmão, senão a gente vai ficar sempre lendo a palavra, e nós não aproveitamos o máximo da palavra de Deus, tem que ser revestido de meditação, contemplação do Senhor, lágrimas, a Bíblia foi escrita muitas vezes em lágrimas, então, quando nós vamos para a palavra de Deus, buscando o coração do Pai, você vai ver que lágrimas, e Ele vai abrir o coração, e revelar as Escrituras, de uma forma tão linda, que você vai poder tocar o coração do Pai, isso é tão maravilhoso, então, Ele é o mais distinguido, entre os 10 mil ali, alvo e rosado, então, se Ele é alvo e rosado, irmãos, quem é como Ele? Quem é como Ele? Se o Seu sangue nos purifica de todo o pecado, imagina como Ele é, como Ele é alvo, o pecado de toda a humanidade, se crer no Senhor Jesus Cristo, o sangue que Ele verteu na cruz, tem poder, para purificar, todo o pecado, de toda a humanidade, como Ele é puro, irmãos, vamos abrir aqui, tem um texto interessante, Isaías, capítulo 1, vamos ler o versículo 18, aqui nós vamos descobrir, irmãos, o valor, o poder, deste, homem que se fez, deste Deus que se fez carne, ganhou uma natureza humana, e aqui novamente, é um convite, que Ele nos faz, Ele diz assim, o profeta Isaías, vim depois, arrazoemos, o que é arrazoar? Vamos discutir, Ele tem chamado para a gente discutir, ali com Ele, para conversar, vim depois, e arrazoemos, diz o Senhor, aí Ele diz o seguinte, ainda que, os vossos pecados, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos, como a neve, olha o poder deste sangue, irmãos, ainda que sejam vermelhos, como o carmezim, se tornarão como a lã, olha o poder do sangue aqui, então, Ele é alvo, e Ele tem, pela sua pureza, nele não havia pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele, fôssemos feito, justiça de Deus, isto é maravilhoso demais, irmãos, entende aqui? Então, irmãos, a cor do pecado é vermelho, mas Ele faz, do nosso pecado, mais branco, do que a lã, tornarão como a lã, que coisa linda, olha o poder deste sangue aqui, que maravilhoso Cristo, nós temos irmãos, abram por favor comigo, em Apocalipse capítulo 7, aqueles que vieram da grande tribulação, eles foram recebidos na glória, mas veja, a importância, a revelação que a noiva teve, de que Ele é alvo, que Ele é puro, Apocalipse capítulo 7, versículo 13, diz assim, isso aqui são as visões de João, em Apocalipse irmão, então Ele disse assim, um dos anciãos, tomou a palavra, dizendo, estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são, e de onde vieram? perguntou para João, respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes, então Ele me disse, são estes, os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras, e as alvejaram, no sangue do cordeiro, razão, porque se acham, diante do trono de Deus, e os servem, de dia e de noite, no seu santuário, e aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles, o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará, irmãos, seremos apacentados, pelo próprio Cristo, e o que mais aqui, e os guiará para as fontes, da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos, toda a lágrima, não vai haver, mais nada de sofrimento, irmãos, que Cristo nós temos irmãos, Ele é alvo, e Ele é rosado, lembra de Isaías 43, versículo 25, Ele disse assim, eu, eu mesmo, sou o que apago, as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados, não me lembro, mais, apago, com o que Ele apagou, os nossos pecados, com o seu sangue precioso, lembra lá de Isaías 44, versículo 22, desfaça as tuas iniquidades, como a névoa, irmão, que coisa linda, o que tem que fazer, para obter tudo isso? crer, como está escrito, eu morri, ressuscitei com Cristo, o sangue que Ele verteu, foi para que os meus pecados, então, fossem todos eles, perdoados, então, queridos, a noiva aqui, ela vai revelar, mais alguns aspectos, a respeito do esposo, e a medida que ela pensa nele, e em suas glórias, seu coração, volta a arder, e aqui eu quero trazer para vocês, uma lição fundamental, guarde bem isto, irmão, se nós, damos, testemunho, das glórias, e das perfeições de Cristo, nossas afeições, sem dúvida, elas serão despertadas, pelo Espírito que habita, dentro de nós, agora, nós fomos chamados, para que irmão? lembra, o que as filhas de Jerusalém, perguntaram para o Senhor, quem é o teu amado? Quem é esse aí, que você está tanto, desfalecendo de amor? Quem é ele? Meu amado é Alva e Rosado, mais distinguido, entre 10 mil, e começou, descrevê-lo, descrevê-lo, agora, um detalhe aqui, importante irmãos, abra comigo, e nós vamos encerrar, com esse texto aqui, e a noite, nós vamos dar continuidade, parar aqui, onde nós, continuar de onde nós paramos aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, então, é a mesma coisa, a Bíblia não tem novidade, a Bíblia, ela nunca vai mudar, Deus nunca vai mudar, a sua maneira, de agir, você se lembra que, as filhas de Jerusalém, perguntaram, quem é o teu amado? Agora, aqui irmãos, depois da obra consumada e feita, em cada um de nós, que já somos filhos de Deus, em Cristo, então, Pedro, pelo Espírito, diz assim, 1 Pedro 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, exclusivo de Deus, a fim, é a finalidade, a fim de proclamar, as virtudes, daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, então, nós fomos chamados, para anunciar, para proclamar, as virtudes, dele, irmãos, será que nós estamos falhando, em proclamar, as virtudes, dele, essas virtudes, aqui irmão, como pode ser, os seus atributos, do Pai, irmãos, nós temos falado, de quanto, Ele nos amou, nós temos falado, de quanto, Ele tem nos alegrado, temos falado, de, quão infinita, é a paz, que nós temos, aliás, o mundo está vendo, isso em nós, quando nós falamos, que somos amados, pelo Senhor, será que, isso vai impactar, o mundo aí fora? porque, irmãos, o mundo aí fora, religioso, está, totalmente, perdido, dentro das religiões, o que, eles estão buscando, irmãos? Deus, 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 o amado da alma, que é Cristo, o Senhor, pessoa e obra, tem sido esquecido, infelizmente, mas, então, esse é o nosso chamado, para, proclamar-lhes, as virtudes, daquele que nos chamou, das trevas, para a sua, maravilhosa luz, irmãos, nós somos, quando, foi profetizado, lá atrás, desde Êxodo, capítulo 19, passando pelos salmistas, sabe, quem somos nós, hoje? Sabe o que, que, talvez se você não sabe, deveria saber, eu vou mostrar um texto, que vai ilustrar isso, vamos lá, abrindo o salmo da cruz, o salmo 22, nós somos, esta geração, futura, irmãos, que fomos chamados, para anunciar, as virtudes, daquele que nos chamou, das trevas, para a sua, maravilhosa luz, salmo 22, versículo 30, e 31, olha que, maravilhoso, dois versículos, que temos aqui, então a palavra, ela diz assim, verso 30, a posteridade, o servirá, porque tudo aqui, a obra já foi feita, então nós estamos aqui, falar-se-á do Senhor, a geração, vindoura, falaram para nós, e nós temos que falar, do Senhor, hão de vir, hão de vir, anunciar a justiça dele, ao povo, que há de nascer, contarão, que foi ele, quem o fez, a noiva, o descreveu, lá, a sulamita, irmãos, nós estamos, descrevendo Cristo, irmãos, nós temos que tomar, muito cuidado, temos que tomar, muito cuidado, com um detalhe, muito importante aqui, nós, quer saber, se nós somos, acomodados, ou não, é quando nós, deixamos, de ir para o campo, anunciar a palavra, pregar a palavra, e queremos anunciar, o Evangelho, virtual, eu prego, vai para a internet, então, eu estou pregando, fiz a minha parte, não é assim, irmãos, isso ajuda sim, mas não é o propósito de Deus, para a sua noiva, é tete a tete, sentar, e falar, com a pessoa, sobre, as riquezas, insondáveis de Cristo, nós vamos ver, mais alguns pontos, específicos, hoje à noite, sobre, a igreja, descrevendo Cristo, porque é muita riqueza, irmãos, não dá para a gente, aí, enxugar isso, em uma hora e meia, duas horas, leva muito tempo, irmão, então, que o Senhor, então, continue falando aos nossos corações, se revelando, e frutificando a sua palavra, aos nossos corações, amém, vamos orar, pai, obrigado por esse tempo precioso, de leitura da palavra, obrigado pelo teu Espírito, pai, que tem passeado entre nós, revelando e formando Cristo em nós, pai, pelo teu Espírito, teu amor que já está em nós, que este amor seja despertado, mas em primeiro lugar, para o nosso noivo, que ele nos ama tanto, pai, ele deseja, que nós venhamos a corresponder, ao seu amor, desperta-nos para este amor, pai, tem misericórdia de nós, Senhor, frutifica a tua palavra em nossos corações, em nome de Cristo nós oramos, amém.